Após meses de altas consecutivas, a inflação dos alimentos, até que enfim, né Simone, começa a dar um fôlego aos brasileiros. A carne bovina, por exemplo, começa a refletir a queda no preço do boi no campo. No balcão do açougue, a notícia é boa para o consumidor. O preço da carne está mais em conta. Cochão mole, cochão duro, contra filé, costela também, muito bom a costela, músculo. A Mônica está feliz da vida com o hábito que ela vai poder retomar. Tinha deixado de lado, né? De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, nos últimos 12 meses, o preço da rouba bovina, negociado no mercado agropecuário, teve queda de 10%. As exportações brasileiras de carne e natura tiveram, no primeiro trimestre deste ano, o segundo melhor desempenho de todos os tempos. A explicação foi o atraso no embarque dos bois, que impactou nos números do período. Mas não só isso. Teve também uma queda no custo da ração animal. A própria normalização das cadeias produtivas dos grãos, isso daí ajustou o preço. E como os grãos são a base da ração animal, então isso também diminui o custo de produção. Se você fizer um comparativo da carne, por exemplo, há dois anos atrás e agora, nós agora temos uma queda. Mas é que o preço subiu muito ao longo da pandemia. Já o preço final para o consumidor nos mercados e açougues de todo o país teve uma leve queda, segundo os economistas. De acordo com o IPCA, a redução ficou em torno de 5% em carnes como a sem, alcatra, capa de filé e lagarto. Para este produtor rural e dono de churrascaria, a queda nesse período do ano já era esperada. Os animais também estão mais gordos. E a produtividade do mercado. Isso deve ocorrer até o final de junho. Para quem está na expectativa do feriado desse fim de semana, a redução do preço da carne é um incentivo para uma comemoração. Você dá para fazer um churrasco agora, reunir a galera aí e fazer um churrasquinho. E cada um leva um quilo de carne, né?